Parece que o Rafinha chegou pro meu avô e falou Ô, Levaldi, fala pra mim por favor As melhores charadas que você tem da sua época de bruto E aí ele foi e passou, entendeu? O que é o que é? Cai em pé e corre deitado Chuva Muito bem O vídeo de hoje nós vamos fazer um clássico e aguardado E bem bolado O que é o que é O diretor ele preparou pra gente uma série de perguntas icônicas e enigmáticas E nós teremos que desvendar Qual desses itens transparece o que se passava em sua cabeça No momento em que eles estavam fazendo e falando nesse vídeo Lembrando de pedir vocês de casa para não se esquecer de se inscrever no canal E curtir esse like Curtir esse like Dar um like nesse vídeo Curtir o vídeo E quem sabe curtir o like Curte esse like E se inscreve no vídeo E compartilha o like O que é o que é? Quanto mais se tira, mais se aumenta Ih, essa daí é muito velha Meu Deus, eu esqueci o que é Quanto mais se tira Mô, o que mais se tira, mais aumenta? Ah, não, ele é inteligente Não vai executar pra ele não, Cairo Cutícula Ah, eu chuto que é uma montanha Cheque especial Cartão de crédito Nossa, eu não sou eu nem que chutar Cabelo Quanto mais se corta, mais se cresce Todos erraram Porque a resposta seria buraco Quanto mais se tira, mais ele aumenta Quanto mais você tira o buraco, mais ele aumenta? Acho que você tá errado Quanto mais você tira coisas de dentro do buraco, mais o buraco aumenta Vamos para a próxima Tem cabeça e tem dentes Não é bicho e nem é gente Ô, isso aí também é antigo Isso aí é coisa de vô Tem cabeça e tem dente Mas não é bicho, nem é gente Eu vou chutar Escreve Calma Pente Eu botei escova Nossa, eu botei alho Eu botei alho, eu botei alho também Ponto para Bruno Corrêa e Camille O Matheus, ele riu Você viu a realidade de que o Matheus fez isso? Volta pra mim fazendo assim Nossa, eu botei alho Isso aí é uma coisa do vô, sabe? Do vô falar em casa, gente? Vamos para a próxima Não se come, mas é bom pra se comer Não se come, mas é bom pra se comer Eu chutei garfo, gente É, eu botei talher Talher também Nossa, eu e o Bruno, a gente tá aqui, ó Ah, eu vou botar talher também Só porque eles ficaram me incomodando aqui no off, gente Ponto para todos vocês Porque era talher É isso Nunca volta Embora nunca tenha ido Nunca volta Embora nunca tenha ido O sol A nuvem Estrelas Minha dignidade Não, não é nunca tem Nunca volta Embora nunca tenha tido Ah, tá, entendi Eu vou na horas Vocês vão no quê? Eu botei um bloco de título Eu botei horas Foi Horas Muito bem Todos erraram É o passado Ele nunca volta É o quê? É o quê? As horas também não Vamos estar rebendo ali É o quê? É o quê? É o quê? O passado Passado Mas se você parar pra pensar bem As horas podem estar inclusas no passado Pois uma vez que a hora passou Ela está no passado Olha, gente Tá uma loucura esse canal de aqui, né? Já vai deixando seu like Não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo Uma pessoa que você gosta muito E se você sabe todas essas charadinhas Você coloca aqui embaixo E numa próxima a gente pode fazer um vídeo com as charadas de vocês Mesmo atravessando o rio Não se molha Ponte Ah, também coloquei isso Ponte O velho rabugento de Bruno Correia Botou o quê? Ah, agora ele já copiou da gente A ponte Muito bem Ponto para todos vocês O próximo é Todo mês tem Menos abril Todo mês tem Menos abril? Essa já ouvi Eu sei que é uma muito imbecil Tá, mas se for coisa de dia Tem mês também que tem esses dias a mais, não é? Gente, eu não faço ideia, sabe? 21 dias Aquela, né? É, mas eu acho que é isso mesmo Eu perco todos os desafios, cara Eu tenho que acertar um sozinha Pela glória do senhor Jacó Que está sobre nós Tá, então fala aí A gente não vai te copiar Tá Ô Janeiro Fevereiro Março Abril não tem letra O Ai, acertei Acertou Eu acho que era isso mesmo Eu botei O Aqui, ó Olha só Eu botei O Aqui, ó É um O Com um monte de negocinho ao redor Isso é a mesma folha do pandeiro Coisa mais tola Eu achando que era uma coisa reflexiva, sabe, gente? Uma coisa pensativa Uma coisa de dentro Uma coisa... Olha Clarice Lispector É o O Tem coroa Mas não é rei Tem espinho Mas não é peixe Parece que o Rafinha Chegou pro meu avô E falou Ô Cê volte Fala pra mim, por favor As melhores Charadas Que você tem Da sua época de bruto E aí ele foi e passou, entendeu? É, Rafinha Vamos pegar uma atual Uma coisa assim Da juventude aí Do TikTok Eu botei, ó Coloquei Gente, eu escrevi abaixo aqui Eu botei abaixo aqui Ai, não pode ser abacaxi Porque abacaxi não tem espinho Abacaxi tem espinho aonde, gente? A coroa dela espeta Mas é bem Bem Mas ela toda tem aquele espinho Cada gominho tem um espinho Não Mas aquilo não espeta Aquilo não é espinho Ah, cê tacar forte em um Cê acha que não espeta? Eu botei abacaxi Mas eu achei bem bunda Ah, eu também botei abacaxi Pfff Ô, Rafinha Já deu, né? Não sei Porque foi tanto absurdo Que foi falado nesse vídeo Que eu não sei quanto tempo O bruto vai valer Vai mais uma então Pra finalizar ou não? Ó, gente Vai mais uma pra finalizar Esse placar aqui Mas manda uma boa, Rafael Bota 10, Rafinha Eu vou botar 10 Mas eu tenho certeza Que eles vão me xingar Mas vamos, Rafael Tem pescoço e não tem cabeça Tem braços e não tem mãos Tem corpo e não tem pernas Ai, já, já Lá vem Tem pescoço, mas não tem cabeça? Ah, depois do abacaxi Eu vou falar que é um kiwi Eu vou, sei lá, kiwi Eu vou de folclore, nem sei Pepino Só olha a lógica Qual que é a lógica? Tem pescoço, mas não tem cabeça Tem braço, mas não tem mão Tem perna, mas não tem pé Tem perna, mas não tem perna Pepino A minha também Seguindo pela lógica Marrocos Que lógica? Seguindo pela lógica Marrocos Vai você então A resposta é Camisa Não tem pescoço Para de você falar merda Para de falar besteira É gola É gola É manga Não tem pescoço Bosta nenhuma E aí ele vai me dizer Que a camisa que tem manga Tem braço, mas não tem mão E não tem perna Ah, uma hora dessa Pulou cinco minutos aí De discussão Depois dessa resposta Se você também achou Revoltante essa resposta Camisa, comenta aqui embaixo Não esquece de compartilhar Esse vídeo com alguém Que você ama muito Porque pessoas que Que a gente se ama muito Então se você compartilhar Com outras pessoas Que você também ama Ela vai se sentir amada também Tá bom? Um super beijo Esse ano vem muita coisa boa E novidades Super coisas legais E bacanas Não deixe de acompanhar A gente também Lá no Instagram Que tá aqui O arroba Tem coisas legais Lá E divertidas pra você também Um super beijo Tchau Tchau A hora dessa Camisa não tem peixe-rosso Onde já se viu Tchau Tchau Tchau